Vó, o que a senhora tá fazendo aqui, vó? Oh, minha filha, eu vim aqui você voltar a morar, mas eu no sítio, a vó tá comendo pão com o diabo amassou. Mas, vó, quem que a senhora não pode ficar comendo pão, quem que tá se amando com o pão, engorda! Deboche, deboche da sua vó, viu, baby? Você não sabe o que eu tô passando naquele sítio, que tá uma desgraceira morar lá, perigoso demais morar sozinha, sozinha em aquele lugar. Vó, quem que aconteceu? Quem que nessa baixo deu ladrão? Antes fosse ladrão, minha filha, esses dias eu quase fui comida. Ai, vó, não que jeito, quem é que nesse baixo com o bicho papão foi no sítio? E desde quando o bicho papão come gente tonta, eu quase fui comida por uma sucuri de 36 metros. Meu Deus, que bafo! Bafo, você não sabe da missa, metade, nem leite, eu tô podendo tomar mais, minha filha. Por quê, vó? Porque a sucuri comeu genessia, cabritinha. Não! Ai, não deu tempo de salva genessia, eu só escutei o mé e ela morreu. Esses dias, minha filha, eu tava lá no sítio, vendo o pôr do sol e a sucuri só não me comeu porque o senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu senti aquele bafo quente na orelha quando eu olhei a sucuri pra me dar o bote, mas eu dei, minha filha, um catacavaco pra trás e consegui fugir da sucuri. Ai, vó, o que aconteceu? Eu acho muito perigoso que você vá ficar nesse sítio. É por isso que eu te peço, volta pra morar mais eu, minha filha. Baby, você acredita que esses dias eu fui pegar a carroça, minha filha, pra dar um passeio no sítio? Cadê, Bastião? Não, vó. A sucuri comeu, minha filha, o burro, o burro da fazenda. Eu ainda vi a sucuri com a boca aberta e Bastião lá dentro me dando tchau. Tchau, dona Cílvia, fica com Deus, agradecendo toda grama que eu dei pelo comer. Ai, volta, baby, pra mãe. Ai, vó, o que aconteceu? Essa história que eu resolvi deu uma vontade de chorar. Oh, minha chã, não chora não que você fica muito feia quando você chora, baby. Tá. Ai, filha, volta pra morar com a vovó, por favor. Ai, vó, o que aconteceu? Mas eu não posso, o que aconteceu? Mas quando eu for pra lá, o que aconteceu? Eu acho que é verigoso. Eu sei, comida. Que comida, o quê, baby? Você acha que sucuri tem estômago que dissolve pele de carniça? Sucuri não é urubu, não. E vó ser a única neta que eu tenho que mata, come e mostra o pau. Para! O que aconteceu? Eu não mostro nada. Ah, mas você vai pro sítio mudar mais eu, baby. Já pensou? Eu tô indo fazer xixi e a sucuri entra pela encanação, minha filha. E belisca meu furico. Vó, o que é que você acha que eu adoraria, mas eu acho que eu não posso. Que eu tenho que cuidar da minha carreira. O que é que você acha mais que eu sou artista? Artista! Ai! A gente cria os netos. Os netos viram cobra e depois mordem a gente. Ai, vó, o que é que você acha que eu sou uma bosta? Vó, espera! Vó! Vó! Quem é que você acha que eu sou uma bosta?